O quanto tempo eu perdi Ter palavras pra dizer Sobre o que a vida é Onde parei pra pensar Não preciso entender E desistir de procurar Motivo, uma razão Pra tudo que acontece Na minha vida agora Não há quem possa dizer Que a vida nunca é tão certa Talvez possa buscar Um outro caminho O quanto tempo vou fugir Controlar meus sentimentos Não há solução pra mim Hoje parei pra pensar Não preciso entender E desistir de procurar Motivo, uma razão Pra tudo que acontece Na minha vida agora Não há quem possa dizer Que a vida nunca é tão certa Talvez possa buscar Um outro caminho Não há quem possa dizer Que a vida nunca é tão certa Talvez possa buscar Um outro caminho Não há quem possa dizer Que a vida nunca é tão certa Talvez possa buscar Talvez possa buscar Um outro caminho Na minha vida agora Na minha vida agora Na minha vida agora Na minha vida agora Yeah Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL